Detox Produções, o número 1 da NETE Passa na bala, passa no devuê Vou fazer como Deus é que sabe Procurar o paão de cada dia Na minha casa não tem nada Procurar o paão de cada dia Na minha casa não tem nada Mamãe, muntungue, chugue, chugue Gatê-gatê-gatê Mamãe, muntungue, chugue, chugue Gatê-gatê-gatê Mamãe, muntungue, chugue, chugue Gatê-gatê Mamãe, muntungue, chugue, chugue Gatê-gatê Gatê-gatê Na minha casa não tem paão Na minha casa não tem açúcar Na minha casa não tem sal Na minha casa não tem enrole Até o foifor acabou ontem Bepo so dente já não se fala Música 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 E eu tô tentando eu tô filetando E eu tô vendo é muito divertido, né? Todos os dias pra ir a lutar Todos os dias pra dar no dor, né? No fim do dia é voltar em casa Com pelo menos só um pedaço, né? No fim do dia é voltar em casa Com pelo menos só um bocado, né? Aquela dor é de todo pai, né? De ver o filho chorar com fome, né? Aquela dor é de todo pai, né? De ver o filho a dormir com fome Porque que a vida é muito dura Sofremente de todos os dias Porque que a vida é muito dura Sofremente de todos os dias O índolo íngue de naioe Muxi meu amigo e o endo pena O índolo íngue de naioe Muxi meu amigo e o endo pena Sofremente de todos os dias Sofremente de todos os dias Amém. 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 Tudo o que passa aqui vira sucesso. Detox Produções.